Coisas novas para fazer, todo dia brincar, aprendendo o sol que caiu Meu mundo gira descobrindo a cada dia, mamãe e papai iluminando o caminho Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje falaremos sobre as histórias em quadrinhos, capítulo 7 da página 45 A história em quadrinhos, conhecida como arte sequencial, são histórias contadas a partir de quadros que narram o acontecimento, contam a história com início, meio e fim Um recurso muito utilizado nas histórias de quadrinhos são as onomatopeias que são palavras que vêm dentro de balões, que dão a ideia de movimento, dão a ideia de ação para ajudar na compreensão da história Por exemplo, esse pou, quando a gente bate em alguém Um choro, como por exemplo, como se algo tivesse explodido Toque, toque, alguém batendo na porta Então esses recursos são utilizados nas historinhas para dar ideia de movimento, para dar ideia de ação desses personagens Diferente das histórias de quadrinhos, que são vários quadros, que são em várias folhas Também existem as tirinhas As tirinhas, se a gente puder ver aqui no nosso modo, por exemplo, na página 48 Vamos compreender sempre a tirinha em quadros pequenos Como por exemplo, em três quadros Nesses três quadros tem que ter o início, meio e fim Então uma das grandes diferenças entre as histórias de quadrinhos e as tirinhas É a quantidade de quadros e a quantidade de páginas Tanto as histórias de quadrinhos como as tirinhas é algo muito presente no jornal e em revistas A história em quadrinhos e as tirinhas são compostas por três elementos Personagens, como por exemplo, o Seninha, Turma da Mônica, o Becão Temos os balões de textos Olha as diferenças de balões de textos Depois você dá uma olhadinha no módulo E temos as onomatopeias, que são as ideias de som dentro da história Então esses três elementos, eles são capazes de construir E dar uma compreensão nessa história que precisa ter início, meio e fim Além de uma ideia de entretenimento Uma ideia de se divertir, conhecer essas histórias Tanto a tirinha, tanto as histórias em quadrinhos Ela tem a ideia também de passar, transmitir uma mensagem É por isso que a tirinha é algo muito forte Que vem nas avaliações Que vem por exemplo no Enem, quando vocês forem fazer o Enem Existem muitas tirinhas que tem que ter início, meio e fim Que passa uma ideia e faz a gente pensar Falar de histórias em quadrinhos Não podemos deixar de falar de Maurício de Souza Maurício de Souza é aquele que cria um dos personagens mais famosos do Brasil Que é a Turma da Mônica Com certeza eu já li, você também já leu a história de quadrinhos Do Cascão, da Turma da Mônica, da Magali Quem fez foi Maurício de Souza Depois que ele cria essas histórias de quadrinhos Essas histórias surgem para filme Surgem para desenhos, para animações Então a partir das histórias de quadrinhos Maurício de Souza conseguiu dar outros rumos Para outras mídias dessas histórias Agora vamos assistir um desenho Inspirado na história de quadrinhos Da Turma da Mônica E eu quero que você observe os personagens Os balões de textos E as onomatopeias que aparecem no vídeo Combinado? Preste atenção Bem, tô aí aqui Que nem você já Oi, oi, oi amiguinhos Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar uma historinha Do Gibi da Turma da Mônica Sobre o Cascão Hein? O dia em que o impossível aconteceu Mas antes de começar Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Se você é novo por aqui E já aproveita e clica no gostei No joinha aí embaixo Se vocês adoram historinhas de Gibi E de toda essa turminha Então vamos começar É hoje Um grande dia Não acredito O Cascão tomando banho Impossível Prontinho Perdi A invencibilidade E metade do meu peso A partir de hoje Pode me chamar de Limpão E do Cascão Só sobra uma mancha escura Que se espalhou pelo rio Pra má sorte dos pobres peixinhos Se houver um lugar no céu Se houver um lugar no céu Para os peixes Eles estarão lá A mancha continua a se espalhar pelo rio abaixo Causando estragos As minhas roupas As minhas roupas Minha pescaria Minha pescaria Esta água está imunda Nunca vi tanta poluição Os cientistas tentam dissolver a mancha Não adianta Ela não se desmancha Ela não se desmancha Nunca vi nada tão resistente O riacho deságua no mar A sujeira se espalha pelo oceano E por todo o planeta Que calamidade E agora? Como termino a história? Ei, já posso ler o seu roteiro? Hum, tem uma sugestão para modificarmos a história Cascão, hein? O dia em que o impossível aconteceu É hoje Bom, então depois que a gente assistiu essa história A gente pode perceber alguns personagens Como Cascão, Mônica, Magali e Cebolinha Eu vou citar duas onomatopeias Que aparecem no texto Que é o splish Splish, splish Que quer dizer mergulho em água Ou brincando com água Tem também um ar Ar Que é Que dá uma ideia de nojo Que dá uma ideia de insatisfação De alguma coisa E também podemos apreciar Dois tipos de balão O balão de fala Que é aquele reto Como também o de pensamento Que é no formato de nuvem Aí agora Chegou o momento que a gente vai colocar a mão na massa Eu vou pedir para você Ler a página 50 e 51 E construir a sua história em quadrinhos Escolha seu personagem Escolha a sua história Lembrando que precisa ter personagens Precisa ter balões de texto Precisa ter onomatopeias Depois eu quero ver Qual foi a história que ficou Mais legal Combinado assim Um grande beijo E até a próxima Obrigado Obrigado Obrigado